E aí gurizada medonha, eu sou o Filipe Pires e hoje estou aqui com o meu amigo Cassiano Cu, eu... Fala gurizada, invadi aqui o canal do Filipe pra tentar provar pra vocês como balada é muito mais legal que bailão, Filipe. E ele não vai conseguir, eu sei que vocês estão comigo, vamos lá. Filipe, na balada tem whisky energético. Cara, no bailão tem 3 latão por 10. Na balada, Filipe, tem guria dançando até o chão. Meu velho, no bailão tem que dançar juntinho, agarradinho, no chão só os latão vazio mesmo. Cara, na balada a galera frita até as 7 horas da noite, só que... Mano, a galera fica tudo louco. Louco mesmo é fazer trenzinho, rola muito no bailão. Filipe, na balada tem Uber, tem estacionamento pros carros, top, cara. No bailão sai ônibus da linha 40, é de graça. Na balada tem camarote. No bailão é todo mundo junto, reunido e vira tudo amigo. Na balada quem é top mesmo ganha uma pulseirinha VIP. No bailão tem sorteio de fusca, cheio de cerveja. No fim da balada, Filipe, tem McDonald's pra galera fazer aquele lanchão. No bailão tem o churrasquinho do Jorge. Cara, na balada o DJ fica uma hora só tocando as mais novas, as mais top, as mais, mais do momento. Cara, no bailão a banda fica 4 horas, canta parabéns, manda beijo e desce do palco tomar cerveja com o povo. O DJ lá de cima pra galera conhecer ele, fala todas as redes sociais, a galera segue, tá tudo certo, fica conhecendo. A banda só anuncia que tá vendendo um CD a 10 pila. Na balada... De novo, pera aí. Meu, na balada tu gasta mil reais, faz amigo pra vida inteira e vira o rei do camarote, assim, porque todo mundo te gosta. Nossa, meu, mil reais, meu bailão precisa de 20 pila, precisa de só 20 pila. 10 pra entrar, 10 pra comprar os 3 latão, que é por 10. Cara, vai pra casa tropeçando e vira amigo de todo mundo, pra toda a vida. Na balada tu beija várias bocas, várias boquinhas, várias... Ah, isso é bom, isso é bom. Mas não tem graça se não for atrás do salão. Tá, então essa aqui tu não vai matar, porque na balada tu sai com o teu crush direto pro motel. Pra que motel, cara? Atrás do salão. Cara, na balada tem segurança pra casa tiver briga. Cara, no bailão também, mas eles têm telefone? Pra que telefone? Pra ligar. Pra? Alô, segurança, vai dar briga. Cara, até a música eles têm, velho. Pra terminar a discussão, no bailão tem riffão, o cantor puxa gritos da torcida, canta parabéns naquela música, feliz aniversário. Pra quem tá de aniversário e é tudo festa, cara. Tá bom, Felipe, tu me convenceu. Realmente, o bailão é bem mais legal que balada e olha só, acho que a gente deveria sair daqui direto pra onde. Bora? Bora! É nóis. É nóis. Gurizada Medonha, se tu gostou desse vídeo, deixa o like, marque os amigos, compartilhe. E o seguinte, nós estamos com um projeto que é levar a nossa alegria, o nosso humor, a nossa loucura aqui na internet pros palcos aí da sua cidade. Se tu tiver interesse de ter essas duas figuras lindas, maravilhosas aí na sua cidade, entre em contato através desses e-mails aqui pra contratar o nosso show de comédia. Né, Cassiano? Exatamente, ó, e se tu souber de mais coisas que é mais legal no bailão do que na balada, comenta aqui embaixo, tá? Compartilha esse vídeo com teus amigos. Meu nome é Cassiano, chama a gente pra ir pra tua cidade, pro teu evento, pra tua empresa. Tchau! Vamos pegar o busão? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos.